Eu saio, eu vejo, eu beijo Se for preciso atender com outra pessoa Pra te esquecer Mas o durante o dia seguinte Saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa E fazer amor numa errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha E aquela mexidinha só você que tinha 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 Eu saio, eu vejo, eu beijo Se for preciso atender com outra pessoa Pra te esquecer Mas o durante o dia seguinte Saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa E fazer amor numa errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha E aquela mexidinha E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha E aquela mexidinha só você que tinha Amor Amor, eu quero o seu bem Se for embora agora Vou ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver Quando a gente crescer E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente Do seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Cê se vira o que mata Só cê de sede E quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Cê se vira o que mata Só cê de sede E quer de nada Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia Para pra ver Para pra ver Quando a gente crescer E tudo que eu te dei de bom Como lembra da gente Do seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Cê se vira o que mata Só cê de sede E quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Cê se vira o que mata Só cê de sede E quer de nós Ei, tá bom cigarro! Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido E vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir esse amor Do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir logo mais Cê fica milu E milu Iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caindo Cê fica milu E milu Iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caindo Eita musica! Milu E milu E milu E milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caindo Cê fica milu E milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caindo Cê fica milu E milu E milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caindo Cê fica milu E milu E milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caindo Cê fica milu E milu E milu E milu E milu E milu Sucesso, garotinho, esse é o Rabeto, a nossa OCD Sucesso apaixonado, gente O rei da sua presa apaixonando os corações Você ser bonita e tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando, eu te amo Será que você pode ser o que você vai querer? Seu papai deixa você ser só mina E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só mina E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só mina E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só mina E te malia, neném, e te malia Você ser bonita e tudo bem E você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando, eu te amo Será que você ser bonita e tudo bem Será que você pode ser o que você vai querer? Seu papai deixa você ser só mina E te malia, neném, e te malia E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só mina E te malia, neném, e te malia Oh, sucesso ao vivo Oh, sucesso ao vivo Oh, sucesso ao vivo Eu venho dar a sua vez, abaixando os corações Acontece que você foi em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ou um dia ou uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Tô com saudade de você Você foi em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ou uma noite fria Eu vou te amar Eu quero que todas as vidas Eu quero que todas as vidas E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você A gente quer morar aqui na praça é essencial Minha parceira Paulinha e MP Multimarcas, a galera de Santa Helena É o negócio bom Para fazer mais sucesso, para fazer mais sucesso Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser, só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser, só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Sucesso ao vivo! Sucesso ao vivo! Tá mandando mensagem pra quem? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o alarme sem resposta é resposta Só faltou um botãozão aqui com a gente Oh, música! Já foi a maior alegria do meu coração Já foi a maior alegria do meu coração Já foi a maior alegria do meu coração E depois, virou minha maior decepção Deveria ter pensado antes E trocaram uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem E pedir outras chances Tá mandando mensagem pra quem? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o alarme sem resposta é ressosta Tá mandando mensagem pra quem? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o alarme sem resposta é ressosta Cheguei a comproção Você só gosta de quem não se for Já foi a maior alegria do meu coração Já foi a maior alegria do meu coração Vai ficar nos nossos corações pra sempre, gente Pra nossa turma Deveria ter pensado antes E trocaram uma vida por um lance Somer que ainda tem coragem E pedir outras chances Tá mandando mensagem pra quem? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de esquecer Que o alarme sem resposta é ressosta Tá mandando mensagem pra quem? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o alarme sem resposta é ressosta Eita, coisa bom, filho Bora fazer mais sucesso Alô, gente Eita, coisa bom, filho Se você sente falta de ficar comigo Olha, meu amor Olha, meu amor, o que eu vou lhe dizer Você é apaixonada e eu sou louco por você Se liga e mais tarde vamos combinar E marcar um lugar pra gente se encontrar Hoje à noite eu quero te amar Você é casada e eu também sou Desde a primeira vez que a gente fez amor Eu me ameciei e você se apaixonou Hoje à noite eu quero te amar Não dá pra me esquecer e você não esquece E o seu corpo quente é que me aquece E esse amor gostoso mata meu desejo A gente vai namorando em segredo Valeu, família Domingos Até a próxima, se Deus quiser Agora na vaquerinha de 11 de janeiro Eu rei da sofrência abaixo nas grações Esquecendo que hoje Eu vou entrar lá na Palmeirinha Meu parceiro Juvena E na segunda-feira Eu rei da sofrência Pra dentro do Celeste lá do Brejim Meu parceiro Tico Eu esquecendo que hoje Tem pegada prime Lá no Teguzão, cada show e no Oriente A partir de agora tem Zé Rubino Em forró, pegada nova Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Agora já é tarde pra falar De arrependimento De arrependimento Se você tinha em casa Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Se você tinha em casa Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua Eita musica Eita musica Eita musica Doutor Eu sei que o caso Eu sei que o caso é complicado Meu remédio é Daniela Nove vezes por dia Fazer amor com ela E pro resto da vida Daniela O doutor me receitou Meu remédio é ela Doutor Acho que estou meio aduentado Tô sentindo uma fraqueza nos braços Pois não consigo abraçar mais ninguém Doutor, acho que estou meio enlouquecendo Meu peito dói mesmo sem estar doendo Pois não consigo abraçar outro alguém Doutor, eu sei que o caso é complicado Mas me dê o resultado da receita E quer saber o que o doutor falou pra mim O problema tá fácil, é só voltar pra ela O nome do remédio é Daniela Nove vezes por dia, fazer amor com ela E pro resto da vida, Daniela O problema tá fácil, é só voltar pra ela O nome do remédio é Daniela Nove vezes por dia, fazer amor com ela E pro resto da vida, Daniela O doutor me receitou O meu remédio é ela Sucesso meu Sucesso apaixonado Sucesso apaixonado Eu chamei até onde dei Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Relacionamento Nada 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 E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim você já não vai salta Você mudou Não de repente Bora cá, Tito Tudo é bom 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 Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Jamei até onde dei Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Ei, se acusa o golfinho Pra fazer mais sucesso Salvação CD Chega mais sucesso Alguém Salvação CD Está na cara São jovens Eu tenho pensado Até que não tem um navado Eu vou morrer Fazer amor Tu não descendo Vai Viva, nascendo Vai Viva, nascendo E vai De grono do Paulinho E do papai Viva, nascendo Vai Viva, nascendo Vai Viva, nascendo E vai De grono do Paulinho E do papai Vai Tchum A bancajada começou Luba na batalka E a senhora Eu sou, louca É, não me comecei Cê não balançar na mão e o capo na boca Cando em um baqueiro, o capa louco Mas escolher que vai pegar o coletor de nome Banda de te chamar, nota de áudio O ferraba, a mão e torna de vinha que ganhou O nome de cingarão do salão Desse mercado, bota aqui no meio da rola E vamos lá em passeio E vai nascendo, vai E vai nascendo, vai E vai nascendo, vai Bicando no golinho do papai E vai nascendo, vai E vai nascendo, vai E vai nascendo, vai Bicando no golinho do papai E vai nascendo, vai 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 Bicando no golinho do papai E vai E vai nascendo, vai Segura Vai Vai E vai nascendo, vai E vai nascendo, vai E vai nascendo, vai E vai nascendo, vai As novas Quanto a saudade tá debochando Pra fazer daquele jeito Que tu gosta De pego Que tato rico desse rabo Gostoso de um caralho Chama minha banda Vai Essa é a pegada de conversas Olha Anderson É legal demais Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Tem rap de gente bonita Que tem esse valor A gente não tem vizinha Nós chamamos a nação Liberdade, amém do sol do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Tem rap de gente bonita Que tem esse valor A gente não tem vizinha Tá chamamos a nação Liberdade, amém do sol do paredão A galera me pariu É foda Esse tá meu povo Que veio na roça A galera me pariu É foda Bora tomar uma Papuxi não piora A galera me pariu É foda Esse tá meu povo Que veio na roça A galera me pariu É foda Bora tomar uma Papuxi não piora Ora Vai, vai Tchique, vai Oh Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Tem rap de gente bonita Que tem esse valor A gente não tem vizinha Tá chamamos a nação Que tem corra Liberdade, amém do sol do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Tem rap de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem vizinha Tá chamando a pressão Que tem corra Liberdade, amém do sol do paredão Sem salivinha dons A galera deaf É foda Esse tá meu povo Que veio na roça A galera aura Tampa E o É foda Bora tomar uma Capuxi não piora Galera dura E o É foda Esse tá meu povo Que veio na roça Galera analytical É foda, bora tomar uma, que na coxinha não tem hora Segura a pegadinha dos traversos E se dá um canto de barbondagem ao vivo aqui no capô Gravando tudo ao vivo tem ele, meu parceiro Antônio Certeza e devidência A minha rapariga é meu gato ruim, minha rapariga Vai! O nome de Antônio é de acendência, que é de acendência Vai Antônio, vai Antônio Eu tenho uma rapariga e minha mulher Eu vou passar agora na rua esquerda em pau em Eu tenho uma rapariga e minha mulher Eu vou passar agora na rua esquerda em pau em Minha mulher respeita, minha anima sou a bã Minha rapariga, tchê 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 tcham Minha rapariga, tchê, 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 tchê Olha o camisa Minha rapariga Olha o camisa Minha rapariga Na guitarra tem ele, tem Newton O top do outro As teclas tem Jujuba Do sax, tem Jackson do sax O pano verso da Sparabé Olha o segundo a balada Chamando a atenção O cordão de ouro Sigo a ostentação O carro importado Com a chalda da mão Casal vinhibeira Sem ligar no patrão Reparra todo dia Reparro o emprego Eu gosto de curtir Gosto de gastar dinheiro Aqui a firma é forte Não tem miséria não Ferrando o isque aí Chegou o patrão Ô, vidinha mais ou menos Agora eu tô calçando Agora eu tô fudendo Ô, vidinha mais ou menos Agora eu tô calçando Agora eu tô fudendo Ô, vidinha mais ou menos Agora eu tô calçando Agora eu tô fudendo Ô, vidinha mais ou menos Agora eu tô calçando Agora eu tô fudendo Vai! Chegou na balada, chamando a atenção De cor, de olho, estilo, ou tentação Do carro empatado, de sombra na mão As novas da vida se ligaram pra não É pra todo dia, é pra o ano inteiro Eu gosto de cuxi, gosto de gastar dinheiro Aqui é fermentoche, não tem miséria não Derrame o uísque aí, chegou o patrão Vidinha mais ou menos, agora eu tô calçando Agora eu tô por dentro Vidinha mais ou menos, agora eu tô calçando Agora eu tô por dentro Vidinha mais ou menos, agora eu tô calçando Agora eu tô por dentro Vidinha mais ou menos, agora eu tô calçando Agora eu tô por dentro Oh, coisa boa Deixa eu combinar a galera aqui rapidinho Vem aí Tênis show, agora eu tô pra galera Tá na barraca das pretas Dos testes de Caraíbas Só lembrando que é no 08 centros Então tá todo mundo combinado Tem Tênis show Agora eu tô pra galera Pra galera puxar Tá na barraca das pretas Nas Caraíbas Tá todo mundo combinado Entrando no 08 centros Tênis show Tênis show É que meu coração dançou E resolveu te abandonar E resolveu não ter a vida Te deve contar, perdura Agora você quer voltar As difíceis, esse é o terrível Em combate onde eu vejo o seu amor Quanto pra você Em que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Em combate onde eu vejo o seu amor Quanto pra você Em que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe porquê Só quem descontece o amor É que meu coração dançou E meu coração dançou E resolveu te abandonar E decidiu viver a vida Te deve contar, perdura Agora você quer voltar As difíceis, esse é o terrível Em combate onde eu vejo o seu amor Quanto pra você Em que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Em combate onde eu vejo o seu amor Quanto pra você Em que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe porquê Em que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe, você sabe, você sabe Você sabe, você sabe Eu não vou te querer Eu falo no forró, forró, mais de mil Passou o bebê Assim me pediu É dia 24 de dezembro É dia 24 de dezembro Vem cá, o contigo na montagem dele, show! 40 de dezembro Hoje, lá na casa do show do Emozão, tem empregada a Prime E passando o David Produções e Eventos, olha aí Entrada a cinco reais Ao seu compão, Jujoba Olha, velho Puxa pra aí Fazer conta de um DJ Na toca pra cabrão Tudo bem na minha cadeira da cidade Vem, eu sinto o David Vaquero Hoje vai virar maré É só no Tchu-Tchu-Tchu É só no Tcha-Tcha-Tcha É só no Tchu-Tchu-Tchu É só no Tcha-Tcha-Tcha Eu sinto o David Vaquero Chega que vai salvar Olha, vai reviver Vaquero Vai reviver Vaquero O D-D vai tocando e a gente fica no为u Na rave do Vaquero O D-D vai tocando e a gente fica no veu Na rave do Vaquero O D-D vai barual Na rave do Vaquero O D-D vai tocando e a gente fica no veu Ô moleque, que bom esses agora, é bom de forró Vai ser trocada em um DJ, na toca pra cabrão O maridão e a galera da cidade vem Eu sinto aquele rosto, virava nele, sabe chum, 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 chá, chá Corro dentro na toca, chum, 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 chá, chá Esse de Luaqueiro, chum, 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 chá A revede Luaqueiro, a revede Luaqueiro, o de devas pra cabra e a gente ficou no bêmo Arrevei do vaqueiro, arrevei do vaqueiro Arrevei do vaqueiro, arrevei do vaqueiro Onde tem mais pra cama e a gente fica no bebo Arrevei do vaqueiro, arrevei do vaqueiro Onde tem mais pra cama e a gente fica no bebo Tenha paciência, Rubina, se vai pra meu velho Daqui a pouco é você Lá menor, lá menor, sucesso levou de Alcântara Pra Sergipe, Alagoas e Bahia Ontem à noite Eu liguei pra você E você não atendeu Me diga Com quem você está E por que não atender Será que me esqueceu Você não gosta de mim Eu tô sofrendo sim Você não me quer mais Estava com outra pessoa E eu sofrendo à toa Chorando demais Por que faz isso comigo Te amar é um castigo Eu não sei mais viver Sem você Me tira dessa solidão O meu coração O meu coração Chora por você Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casal e eu não quero saber Você tá com ele Eu não sei se eu não tem nada a ver Só queria mais um pouco Esse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo Mas se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só que é bom demais É bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele A minha mão gela O fogão secando Eu vou ficando muda Ó meu Deus Me ajude o que eu vou fazer Sei que tá com ele Pra manter as aparências Mas nas suas horas e carentes Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casal e eu não tenho nada a ver Você tá com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casal e eu não quero perder É sucesso, é sucesso Você tá com ele Mas amo você Você e aquele porno não tem nada a ver Sou mais eu e você Sucesso, é sucesso Sucesso, é o fim Sucesso, é o fim Sucesso, é o fim Eu e você Como foi bom Te encontrar naquela noite Ficar com você Sucesso, é o fim Você me abraçando Você me abraçando E eu te beijando E a gente conversando E eu louco de prazer Fazendo você me conhecer Seu jeito tem gozo Beijinho gostoso Corpinho charmoso Me apaixonei por você Escuta o que eu vou lhe dizer Agora eu quero só você Sei que você está sem alguém Eu também estou só sem ninguém Foi deu certo nós dois se encontrar Vai dar certo nós dois se amar Sei que você está sem alguém Eu também estou só sem ninguém Foi deu certo nós dois se encontrar Vai dar certo nós dois se amar Eu e você Como foi bom Te encontrar naquela noite Ficar com você Você me abraçando E eu te beijando Da gente conversando E eu louco de prazer Fazendo você me conhecer Seu jeito tem gozo Beijinho gostoso Corpinho charmoso Me apaixonei por você Escuta o que eu vou lhe dizer Agora eu quero só você Sei que você está sem ninguém Eu também estou só sem ninguém Foi deu certo nós dois se encontrar Vai dar certo nós dois se amar Sei que você está sem alguém Eu também estou só sem ninguém Foi deu certo nós dois se encontrar Vai dar certo nós dois se amar Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar Será que é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu amestrei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu amestrei Automaticamente me apagendei Automaticamente me apagendei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Música Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucado né, odiando né, sei bem como é que é Eu nem te condureço, quis nem por aí, prepare o coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê, vai doer Vai doer, quando você vê ela me chamando Vai doer, vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucado né, odiando né, sei bem como é que é Eu nem te condureço, quis nem por aí, prepare o coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer, vai doer Esquecendo que é apanhar, do rei da sua festa tradicional Do meu parceiro Juveno, lá na Palmeirinha Você é o nosso convidado especial Vai Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida Tô querendo uma pessoa pra dar sete e duas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá louco Coração É com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sofrido E a vida é diferente de viver Eu quero que se desciumem Daquelas que até o perfume é regulador Que a minha mente desarrumaça Amor que deixa a perna Bamba, meu coração de quadro Eu quero que se desciumem Ei, meu coração é apaixonado É com saudade, é regulador Que a minha mente desarrumaça Amor que deixa a perna Eu quero que se desciumem Não é que tá ruim, é que tá louco Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sofrido Tô com vontade de passar sofrer Tô com vontade de passar sofrido Tô com vontade de passar sofrido Amor que deixa a perna Amor que deixa a perna Bamba, meu coração de quadro Amor com vontade de passar sofrido E o 28 da certeza do mesmo que eu sabe O 28 de setembro O rei da sofrência é a década do povo Eita coisa bom ver E hoje, lá na casa de show Tem gozão, tem que ver Tem a casa praia, tem entrada Tem a casa praia, tem que ver